Música Estamos de volta! E a cultura do Faça Você Mesmo tem se tornado cada vez mais comum aqui em Brasília. Hoje e nos próximos programas vamos te ensinar dicas super fáceis para a decoração da sua casa. Confira! E a nossa primeira dica é com o jogo americano. Você não imagina no que ele pode se transformar, viu? Conta pra gente, Keké. Então, a ideia de hoje é pra gente que tem um monte de joguinho americano em casa, mas às vezes está desinterado ou então você tem mesmo um sobrando. Dá pra gente transformar esse jogo americano num cestinho de pão super charmoso. Música Você vai precisar apenas de cola quente, de alguns botões pra decorar e depois se quiser dar mais uma resistência, pode dar uns pontinhos com agulha e linha. Mas aqui a gente só vai usar cola quente mesmo. Muito prático e fácil. Vamos começar? Vamos começar. A gente precisa transformar isso aqui num cachepozinho. A gente vai pegar a pontinha de um lado, como se a gente estivesse fazendo um triângulo e a pontinha do outro. Vai empurrando ela pra dentro assim, ó, pra ficar retinho. Então você tem a prática no caso, né? Eu vou te ajudar. Mas é a primeira vez que você fizer, depois você não erra nunca mais, ó. Tá. Virou? Pode quebrar o palitinho? Pode quebrar. É porque esse paninho que a gente tá usando, ele tem uma fibrinha de coco aqui, mas é qualquer pano. Virei? Virei. Viro tudo, tudo. Viro tudo, ó. Pode quebrar mesmo o palitinho, tá. Ele fechou aqui, não fechou? Não tá parecendo uma lateralzinha? Sim. Então agora eu já vou pegar aqui a cola quente, ó. Vou colocar uma colinha aqui. Música Fechei a primeira pontinha. Agora eu vou fechar a segunda da mesma forma, ó. Peguei lá do outro lado, dobrei. Tá vendo, ó, que bonitinho? Já tá dando forma. Aí vou fazer da mesma forma, ó. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui por dentro, pra poder segurar a primeira parte. Vou colocar uma outra aqui nessa pontinha, pra poder segurar aqui. E pronto, ó. A gente já fechou o primeiro lado. Isso aqui é legal, porque às vezes também você tem muitos e pode fazer um joguinho mesmo, né? Você usa o jogo americano e o cestinho de pão e pode fazer mais de um cestinho pra você deixar aquela mesa decorada bem bonita. Você faz uma combinação interessante ali pra decoração, né? E se você parar pra pensar, se você for comprar um cestinho, né, com essa mesma ideia, vai sair muito mais caro do que se você fosse montar o seu próprio, já utilizando o joguinho americano que você tem. Ó, fiz do outro lado, ó. Virei. Agora essa coisa do DIY também, que a gente fala que é o Faça Você Mesmo, é uma coisa que vai muito além do gastar pouco, sabe? É uma coisa muito de estilo de ser, de vida, né? É uma terapia também, né? Uma terapia também. E você ter uma coisa que você fez exclusiva na sua casa não tem preço, né? É verdade. A gente começou muito com aquele movimento maker lá dos Estados Unidos, né? O americano gosta muito dessa coisa do Faça Você Mesmo. E hoje aqui no Brasil a gente tem visto muito isso também. As pessoas estão gostando cada vez mais de produzir suas próprias peças. E aqui em Brasília muita gente tem feito, né? Muita, muita gente. E agora a gente vai decorar aqui, ó. Vem com o botãozinho, que aí é só decorativo mesmo, acabamento. Esse combinou bem, né? Combinou, não é? O marronzinho com o cru fica super elegante. Gosto bastante. E aí, Rafa, gostou da dica? Adorei, incrível. E super prática, super rápido. Valeu. No próximo programa, tem mais. E agora vamos de giro esportivo com novidade do mundo fitness. O spinning também entrou na onda do novo normal. Olha só. As aulas de bike, elas sempre foram muito motivadoras, né? A gente tem a música, que ajuda nessa motivação. Então o aluno se conecta com ele um pouco mais, através da música que ele gosta. A gente tem algumas aulas temáticas, que incentiva mais ainda o aluno quando ele gosta daquele ritmo específico. A aula de spinning, ela é mais completa, trabalha o corpo inteiro. A gente tem essa modalidade nova de spinning, que ela põe em movimentos de membros superiores. Então ela dá uma motivada, dá uma dinamizada na aula. O aluno esquece um pouco do dia a dia dele, concentra um pouco no que ele está fazendo. Solta o tronco junto com o balanço, ó. Quanto mais solto o tronco, mais leve o teu pedal. Antes da pandemia, a gente tinha essas aulas super fechadas, numa sala preta, escura. E a ideia era fazer com que o aluno se conectasse mesmo, se desligasse da área externa, né? E aí veio uma pandemia que foi uma surpresa muito grande, mas alguns pontos positivos, porque a gente viu que ao ar livre dá certo. As pessoas valorizam esse espaço, valorizam um pouco mais a natureza, se conectam com ela. Então foi uma nova forma de inventar a aula. O espaço deu uma motivada nas pessoas que estavam em casa, sem fazer atividade física, com medo de sair. Então esse ar livre dá uma sensação de segurança e realmente está seguro, porque além da máscara, a gente ainda colocou a cabine, para que não tenha essa circulação de ar entre uma bike e outra. E isso tem chamado muito as pessoas. E as pessoas têm falado isso, que elas estão vindo para cá, porque de fato o espaço passa segurança. Quando elas chegam aqui, elas percebem a higienização da cabine, os fones individualizados, a toalha descartável. Isso tudo passa uma segurança muito grande para o aluno e é isso que a gente queria. A gente queria passar essa segurança, mas também dar o prazer da atividade física para o aluno. Para mim foi uma experiência muito nova e assim, o susto do início me fez reinventar totalmente. A gente começou alugando as bikes e aí a gente via que os alunos com a bike em casa tinham dificuldade para fazer, então a gente colocou as aulas online. Então da mesma forma que o aluno agendava as aulas presenciais, eles poderiam agendar a aula online. E isso foi mantendo a conexão com os alunos que a gente já tinha e mostrando o que a gente era para os alunos que não conheciam a gente. Então quando a gente voltou, muita gente falou que conheceu a gente pela internet, que gostou e aí viu o espaço. E foi voltando e está maravilhoso, assim, essa nova reinvenção. Sobe e desce lá atrás. Antes a gente fazia aula numa sala fechada, todo mundo junto. Aí agora, devido à nova realidade, a gente tem que fazer aula ao ar livre, né? É diferente, mas é muito bom, é melhor do que ficar parada. Então a gente tem sempre que se manter ativo, continua conforme não tem nenhuma diferença, a aula continua ótima. Eu conheci o SPIN fazendo em casa, durante a quarentena, no SPIN online. Mesmo porque eles estão seguindo todos os protocolos, então me senti bastante segura em voltar. E agora ao ar livre, nas cabines, e está sendo o máximo. A gente tem que estar se movimentando e essa energia que o SPIN traz para a gente também é fundamental para a gente estar seguindo e se movimentando feliz e contente. E passou rápido demais, o Inside já está acabando. Mas sabia que a gente pode conversar também ao longo da semana? Lá no meu Instagram, rafaela__dornas. E eu te espero, é claro, como sempre, no próximo sábado, às 12h30, aqui no SBT. Super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho